Olá gurias e gurizes, tudo bem? Mais um vídeo para a nossa quarta-feira clareadora e hoje a gente vai ver umas cápsulas que servem para quem tem manchas de pele e eu faço questão de falar desse tipo de cápsulas porque eu já fiz uso e sei o quanto é bom se aí no vídeo está aparecendo essa parte aqui, avermelhada e ao mesmo tempo brilhante é porque aqui, gente, é pura pomadinha que eu estou por conta do frio e eu quero pedir muito a tua ajuda para que o nosso canal cresça e para isso é importante que tu se inscreva, que tu ativa o sininho classifica aqui o vídeo na mãozinha do like ou do dislike, compartilha o vídeo isso tudo gera engajamento então eu estou aqui no site da Doce Erva, que é um dos sites também que eu gosto de navegar já fiz três compras lá e foi muito bem atendida, deu tudo muito certo e esse piquinogenol 120mg eu sempre faço uso no verão na verdade sempre não, mas são três anos já que todo verão eu procuro usar porque ele ajuda demais no clareamento, tratamento via oral e não deixa a pele tão danificada eu sempre falei nos vídeos, às vezes quando as pessoas me procuram assim pelo inbox, por exemplo, falando de clareamento de pele eu acho de extrema importância sim, em um tratamento clareador, tópico no caso ter o complemento de tratamento oral eu acho que a pele super se identifica e os resultados eles vêm mais rapidamente e ainda a pele não sofre tanto extrato da casca do pinheiro marítimo considerado potente antioxidante e neutralizador de radicais livres então além de ajudar no clareamento, que a gente já vai ler sobre isso ele também é um ótimo antioxidante melhora manchas de pele, tem excelente ação anti-inflamatória e isso é maravilhoso, eu sempre falo aqui né quando tem ação anti-inflamatória, a pele se recupera bem porque uma pele manchada é uma pele inflamada então, ação anti-inflamatória e vasodilatadora protege contra varizes também é muito completo esse ativo aqui nos benefícios fala assim poder antioxidante superior às vitaminas E e C para manchas e hipercromias de pele melhora da elasticidade e hidratação da pele poderoso anti-inflamatório melhora do sono em mulheres na menopausa essa eu não sabia e aqui na composição eles apenas colocam pignogenol 120mg e esse que a gente está vendo tem 60 cápsulas e eles sugerem tomar de uma a duas cápsulas ao dia quando eu comecei a fazer meu tratamento tipo, na primeira vez que eu usei esse ativo eu tomava duas cápsulas ao dia e não tomei assim por um mês, tá gente eu tomei por bem menos acho que foram, não sei, 18, 20 dias não sei, nem isso, mais ou menos depois eu fiquei tomando apenas uma vez ao dia hoje, agora no inverno eu não faço mais uso a minha pele está bem mais calma mas com certeza chegando pertinho do verão eu vou fazer uso novamente do ativo e por que no verão, né, eu me refiro? porque assim, ó o inverno a gente consegue tratar mais a pele com ácidos, com clareadores com esfoliações, com pilhas, etc, etc então, vamos dizer que a gente consegue machucar mas a pele sem tanto risco mas logicamente que tem risco só que no verão não é assim, né então não é todo produto clareador que eu vou conseguir aplicar na pele no verão porque realmente é muito mais perigoso então, tratamentos via oral eu sempre acho uma bela opção e aqui no site ele tá 39,60 o ativo Pignogenol tu pode encontrar ele em várias farmácias, tá? eu não sei aí como que fica com relação à receita mesmo é só tu fazer uma busca aí no Google que tu encontra e eu vou deixar o link aqui embaixo do próprio site que eu tô olhando mas enfim tu é livre pra procurar e fazer a tua pesquisa o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau